70 funcionários da Gerdau de Pindamonhangaba vão entrar em lay-off a partir do dia 25 deste mês. A medida era cobrada pelo Sindicato dos Metalúrgicos para evitar demissões. Desde janeiro, 212 trabalhadores foram dispensados. A empresa vai decidir quais funcionários terão os contratos de trabalho suspensos durante cinco meses. Atualmente, a Gerdau emprega cerca de 1.800 pessoas na produção de laminados a aço. A Embraer pretende transferir a partir de 2016 a produção do jato executivo Fennon para a unidade da fábrica nos Estados Unidos. A notícia foi dada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que planeja estudar os impactos da medida para os trabalhadores. A empresa teria alegado que trata-se de uma estratégia de mercado e também do projeto para ampliar o espaço físico da matriz em São José dos Campos. Atualmente, o setor que produz esse modelo de avião emprega cerca de 1.500 funcionários direto e indiretamente. Em 2014, a empresa entregou 73 dessas aeronaves. A Embraer não comentou o assunto. Moradores que têm jazigos nos cemitérios dos bairros Belém e Quiririm, em Taubaté, têm 90 dias para fazer a limpeza. Otávio Baldin tem as informações. Conversa agora com Alexandre Magno, secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Taubaté. Alexandre, qual o objetivo dessa regularização dos proprietários estarem construindo essas tampas de concreto? Na realidade, ele tem três objetivos. O principal é evitar o acúmulo de água e de mato para a proliferação do mosquito da dengue, porque é uma área muito extensa. A outra é a padronização, ou seja, a melhoria do cemitério em termos visuais, ou seja, para a pessoa ter mais prazer em visitar o cemitério organizado e tal, e também tudo do mesmo padrão de construção. E o outro também é evitar, diminuir, perdão, o custo de operação com limpeza desses jazigos, que é a obrigação de quem tem o espaço sobre o nome deles. Onde os proprietários conseguem informações para adequação, para como deve ser feita essa obra? Então, aqui nós temos, junto com o cemitério, o nosso setor de funerária. Os administrativos estão ali já todos preparados para receber o munícipe, dar a informação necessária e orientá-los de qual é a medida que tem que ser tomada. Então, está todo mundo preparado para isso aí. Então, a população será bem atendida, tem um quadro necessário e suficiente para que a gente possa cumprir isso dentro do prazo de 90 dias. Depois desse prazo, a pessoa que não fez o serviço, o que acontece? Nós vamos tomar posse da área e disponibilizá-las para uma carteira que nós temos de pessoas interessadas com mais de 1.300 cadastros. Aí tem uma ordem de chegada e a gente vai liberar esses espaços para essas famílias que estão pedindo o espaço aí por conta de eventual necessidade de sepultamento. Xandre, obrigado pela entrevista. Otávio Baldin, de Itaubaté, para o Bande Cidade. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde.